E aí mano de marombeiro, já viram o que aconteceu já, já tá, já estão vendo já o terceiro vídeo dessa semana Com essa mesma camiseta, com essa mesma roupa, nessa mesma luz, com esse mesmo cenário Que eu espero que o Patrick tenha acertado na iluminação pra não ficar bosta, não ficar cagado na hora de editar Eu só espero, beleza É a primeira pergunta, sabor de meia da Grô favorito, quem mandou foi o Junior Alves 7, do maracujá Maracujá Lançaram torta de limão, que ainda não experimentei, mas eu acho que é maracujá Ah não, experimentei torta de limão, não, já, a gente experimentou já, aquela vez Não, experimentou quando veio o teste, né Não foi o teste? É Era bom, né O maracujá era melhor, não era o que a gente falou Não, você gostou mais de torta de limão Eu? Você gosta mais de torta de limão? Que lógica foi essa que você usou? Só que eu gosto mais de torta de limão, aquele específico eu gostei mais Não tem nem lógica que você falou É, eu acho só de maracujá, eu gosto, não, de banana, não, maracujá Transforme bipolar Viv03 mandou, é possível ter um shape bom só no uso de enantato e testosterona? É, mano, o pessoal atribui um progresso absurdo à droga Tem muita gente que só faz TRT, independente da texta que o cara usa, cara O cara faz TRT ali, e o cara tá de boa, mano Consegue sim se manter em progresso, consegue sim manter evoluindo o físico Por quê? Não é o que ele tá tomando, ele tá tomando, tá ajudando ao que ele tá fazendo Ricardo Rubro Silva Léo, primeiro ciclo, uma droga, basta? Basta Inclusive, TRT, mano Pega, vai assim ó, pensa em doses bem baixas Se você não tem ninguém pra te instruir, você vai estar dando de louco Vai fazer sozinho, conquistando a internet e tudo mais Começa com doses bem baixas Vai com uma texto só Filtra o que teu corpo tá dizendo, entendeu? O tanto de peso que você vai ganhar Anota tudo, cara Tudo que você tava fazendo em relação à rotina Pra você ter uma data base de progresso E lá na frente, quando você entender mais Ou tiver assessorado por alguém Aí você usa mais coisa Mas no começo, a saída mais inteligente E a que mais vai te fazer progredir Entenda isso É usar pouca coisa Foi direto essa pergunta, moleque Olha só, tá melhorando Como faz... Você mandou uma pergunta no cara e perguntou Como faz pra ficar do teu tamanho, moleque? Essa foi a pergunta que você selecionou? Essa é aquele meninhozinho da bomba Que eu vou colocar em cima Tô natural, otário Aham Perroncon Boa noite, Leo Parabéns pelo trabalho, mano Passa uns exercícios pra trincar o abdômen Não, mano Nada a ver, velho Olha só o que você tá falando Eu falei o nome do cara ainda Nada a ver, mano É o corretor Eu sei que foi o corretor Eu sei que foi o corretor Ah, tem vídeo de treino de abdômen no canal? Não, não tem vídeo Por que eu não tenho? Tem vídeo de treino de abdômen no canal Não tem vídeo de treino recente de abdômen no canal Mas tem vídeo de treino de abdômen no canal É Tá? LC Alves, 9,3 Como botar um shape maneiro? Eu não consigo pensar Nenhuma forma de responder essa pergunta De que não seja zoando esse cara, velho Não consigo Três fundamentos básicos, cara Treina, come e descansa A boa Com o tempo Você vai ficar de boa Matt Lira, 9,7 Fiz um ano malhando e natural Sem tomar nenhum suplemento Qual o tempo pra eu ciclar? Cara, mas é que tem tanta coisa aqui Tanta coisa que vai em consideração Você não treinava Você tava treinando natural Sem tomar nem suplemento Aí eu vou te perguntar Por que você não tava tomando suplemento? Você não conseguia encaixar na sua dieta? A sua dieta tava 100% de boa? Que aí você nem precisava de encaixar? Quantos anos você tem? Que você pretende competir? Tem tanta coisa, cara Qual o tempo pra eu ciclar? O tempo pra você ciclar É muito complexo O pessoal vai falar de limite natural É uma coisa que você não vai encontrar em anos Nem vem falar de limite natural comigo não Não, não vai virar tema de vídeo não Porque já falei pra cacete no canal já É uma coisa que treta pra cacete É uma coisa que não tem como você definir Não adianta Principalmente pra marombeiro iniciante, cara Não vai conseguir Não vai conseguir identificar Ah, eu não tenho dúvida Que eu acho que a pessoa tem que explorar o físico dela natural Agora o limite natural dela Esse é um assunto muito mais complexo Do que o pessoal fala por aí, entendeu? Tipo assim, ah Como que identifica? Não sei Quanto tempo você tem que ficar em platô Fazendo a mesma coisa Pra você identificar que você tinha o seu limite natural? Não sei Você é um marombeiro comum Não sei Essas pessoas estão bem assessoradas Ah não, daqui pra frente A gente tem que mudar isso aqui Não tem como Porque se eu chegar no nível natural Eu acho que eu posso chegar mais Então nunca vou ter um... Não, mas como que você tira a base? Sem você ficar anos fazendo aquilo ali Tipo, então pelo menos PELO MENOS UM ANO Agora me fala Quem é o cara que fica um ano Tentando uma estratégia só Antes de ele querer tomar anabolizante? Todo mundo quer tomar bomba, velho Os caras literalmente Não tentam as estratégias, entendeu? E sobre a parada de quando tomar Por que que deve explorar o natural? Por exemplo, o Caio O Caio Boturo O Caio Boturo é um cara extremamente forte hoje em dia Por quê? O fisioterapeuta até falou pra ele Se não me engano Os tendões dele São os tendões mais fortes Que ele já viu até hoje Alguma coisa assim E por quê? Porque o Caio treinou natural Durante muito tempo Treino de carga Treino de praticamente strongman A base do Caio, né? Vem de uma base Completamente diferente nossa Por exemplo, o Júlio O tipo de treino que o Júlio faz O tipo de treino que o Caio Foi ensinado a fazer É diferente O Caio treina com muito mais carga Existe de powerlifting O Júlio Ele vai muito mais pra técnica Existe bem variados Então assim São duas vertentes diferentes Eu não acredito que estou falando tanto sobre isso Cara, inclusive Qual que era a pergunta do Caio? Eu só queria saber Quando é que ele ia poder começar a ciclar É verdade Caralho Cara, desculpa, mano Não cicla agora, cara Espera mais um pouco Pelo que eu vi tua foto Tu parece ser novão Estuda mais um pouco Pra você Antes de você Tomar a decisão de fazer Se no caso não tem ninguém te assessorando, né? Espera mais um pouco Joey Chegar a 90 quilos Como chegar a 90 quilos? Olha o cara a pergunta Comendo Caraca Não, mas peraí Ele tá com 90 quilos Ele vai com 83 Como é que ele vai chegar a 83 comendo Se ele tá com peso a mais do que ele quer? Não Joey Como chegar a 90 quilos? Estou tendo dificuldades Atualmente estou com 83 quilos Ah, eu ia querer errar Ainda bem que eu sou editor E vou botar essa parte Luiz Pereira Rios Leandrão Leandrão Mais Enan... Hã? Leandrão? Enantato Mais Estano Mais Oxandarbon Leandrão 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 De onde esse cara tirou isso, cara? Nem, nem Eu não tô nem como falar Que é o corretor, cara Que corretor ia corrigir pra Leandrão? É um aumento ativo de Léo Que eu nunca vi na minha vida Enantato Estano Mais Oxandarbon Depende Depende, depende, depende Depende Eu não vou ficar falando Eu não gosto de ficar falando Eu gosto de dar enantato Já gostei muito mais da Estano Não gosto mais Principalmente pelas colaterais Oxandarbon Depende do ciclo do cara Depende do que o cara tá fazendo Eu vou falar que depende Dave Breeder Qual ciclo você fez? Me passa aí, cara Pra eu fazer também Músculo atrofiado Observação Sou amputado E minha perna atrofia O Patrick Tá pesado demais Patrick É bad droga Gente amputada Que bad da porra, Patrick Na moral Não quero gravar esse vídeo demais, não, cara Mano, na moral, cara Leandrão Caraca, cara Qual ciclo você fez? Me passa aí pra eu fazer também Mas qual ciclo dele? Eu já fiz tantos Pra quando? Pro último campeonato? Não, não posso falar Pro último campeonato Que vai sair um PDF Inclusive junto Com todas as... Eu não posso falar isso também Calma aí, rapaziada Eu vou interromper o vídeo aqui rapidão Porque esse aviso é importante Principalmente pra vocês Porque eu tô montando um material E eu quero saber a opinião de vocês Porque tá quase pronto Mas antes de eu finalizar Eu quero entender Como tá funcionando a cabeça de vocês O que vocês querem ver Nesse tipo de conteúdo E por isso Eu quero que vocês me respondam Como eu acabei de falar pra vocês Eu vou lançar um PDF Sobre conteúdo hormonal Conteúdo de esteroides Toda parte de hormonização Tá um conteúdo bem bacana E eu tô finalizando esse conteúdo O que eu quero saber? O que você gostaria de ver nesse PDF? Qual que é a sua dúvida, né? Pode ser que eu crie um novo capítulo Uma nova aba Uma nova sessão E aí eu coloque a sua dúvida Eu explique Talvez um pouco mais detalhado Ou se for uma dúvida da maioria Eu talvez faça um upsell disso Não sei Me fala Em conteúdo hormonal O que você gostaria de saber? O que você gostaria de... O que você acha que é importante saber? Comenta aqui embaixo pra mim É bastante importante saber Porque antes de eu fechar esse material Eu quero a opinião de vocês Beleza? Volta pro vídeo aí, valeu Não esquece que eu não gostei Fui Ah, não, não, não Pera, pera, pera Antes de eu sair daqui Vocês provavelmente devem ter percebido Que a minha barba tá muito maior E no vídeo mesmo Minha barba não tá Não é que o vídeo foi gravado um pouco antes Eu sei que vocês vão comentar Sempre comentam Né, Patrick? É, verdade Exato Patrick, pede pro pessoal que ganha gostei Como é que é? Porra, Patrick Toda vez tu erra, cara Meu Deus do céu Volta pro vídeo Não esquece Não esquece Não esquece De clicar no gostei aí embaixo Rapaziada, tamo junto Valeu, falou, fui Assim, de cara Eu não faço ciclos Eu faço Blasting Cruise A gente sempre tá usando alguma coisa Seja só a texto Ou outros esteroides, né Junto com a texto Pra gente finalizar um pré-conta Deixa eu fazer um off e tudo mais Bodybuilding no caso Como eu não faço ciclo Eu faço Blasting Cruise Isso fica um pouco difícil Detalhar pra você Por quê Por exemplo A última vez que eu fiz um ciclo Foi o meu primeiro mesmo Eu fiz dois ciclos na vida só Eu não fiz tantos ciclos não É que depois eu comecei o segundo Eu nunca mais parei Não, mentira Eu parei um tempo Fiquei um tempo sem usar anabolizantes Quase todo ano eu fico, cara Uns quatro meses sem usar Esse ano que eu fui inteligente Me ferrei bem pelos últimos anos Zoando meu eixo hormonal Terminava o campeonato Parava de tomar tudo Estimulante Tudo certinho Parava de tomar tudo Zoava o shape Zoava a resposta metabólica Ficava gordo pra cacete Esse ano Pelo menos Eu tô zoado Tô com problemas de saúde aí Mas pelo menos Tô mantendo a minha texto ali Pra não ficar zoando muito o eixo E vai sair um vídeo específico Sobre o meu ciclo total Que eu vou fazer Nessa próxima preparação agora Aguardo Um efeito especial Acabou o vídeo Tem quanto tempo aí? 14 minutos Agora sim Essas perguntas de drogas Eu separei umas lá Mas eu não sabia muito bem Eu tô tentando aqui Achar as perguntas de drogas Cadê? É, tem É tipo Começa em qual? Fala aí qual que começa Léo Primeiro ciclo Uma droga basta? Não, tá vendo? Você já tem Pergunta de drogas ali em cima É possível ter um shape bom Só no genotado de texto? Isso, genotado de texto Aí tem outra mais Mais É, não é Começa daí Cara É porque eu não vi Essa droga De cor de droga Então agora Essa é de nome diferente Eu perdi Era muito difícil organizar Tipo você ter uma ordem Nas perguntas Qual vídeo era qual vídeo Era tão difícil assim Meu Deus do céu Que zona que tá isso aqui, cara Meu Deus Cara, estagiário Só faz merda, meu Meu Deus do céu Romano, fala É Ah não, tem que eu abrir o vídeo Cara, a gente tá mó tempo aqui já Tchau 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 Tchau